América e Atlético Mineiro, jogo de ida no Independência, 0x0. E esporte náutico, jogo terminou empatado por 1x1, jogo na Ilha do Retiro, no Recife. Tá chegando aí o Super Domingão, porque gente, começa a Super Dança dos Famosos, hein? É isso aí, bom trabalho Faustão e todo o time! Obrigado a você pelo carinho, outras informações no GE.globo. Futebol na Globo, aqui é a emoção! Futebol na Globo, oferecimento Itaú. Proteger seus dados não é brincadeira, o Itaú cuida da sua privacidade. Itaú, feito pra você confiar. Chevrolet, reserve o Tracker 2022 e pague o preço de 2021. Evivo, conexão atrasando o seu home office? Desgrave com o Vivo Vibra!